Bom, eu vou começar com a pior parte, que é o banheiro. Pra vocês verem que não é um luxo, a França tem pobreza também. Isso é a porcaria do banheiro. Que horror, enfim. A sala de banho é até um pouco melhor. Incrível, tem alguém tomando banho. Nunca tem. Tem três cabinhos. Tem que esperar a água esquentar, demora um pouco. Vinte e quatro quartos, três cabinhos e nunca tá ocupado quando eu tô tomando banho. Esse fogo é muito sujinho. Vou mostrar lá fora rapidinho. Não, vou mostrar logo a cozinha. Fica no segundo andar de cada prédio. É horrível no começo, você subir tudo isso, como eu que moro no térreo. Mas depois você se acostuma. Aprende até a cozinha ruim, mas aprende. Então, vamos lá. Não tem nada de mais na cozinha. É isso. Quatro placas. Que levam um ano pra esquentar. Uma pia. E um saco de lixo que sempre tá aí e ninguém nunca leva. Agora, vou mostrar lá fora. Esse é o quarto da Patrícia. Olá, sou eu de novo. E aí? Não sei, o outro vídeo não prestou. É a última vez que eu filmo. Agora o meu quarto tá nozinho. Vou mostrar o quarto não arrumado da Patrícia. Cobrou o que pra comer? Baguete. Estou assando baguete no fogo. Hum, que pequena. Deixa eu mostrar o quartinho dela. Olha o micro-ondas que você vai herdar. É a última vez. Se não der certo, acabou. E porque o outro não deu certo. Voilá, eu sou Rupti. Batimão 1 e 2. Ali do lado tem uma sala de TV que eu já mostrei. Eu acho. Batimão. 4, eu colo de mim. Batimão 3, que é o que eu moro. E olha só. Um conterrâneo. Quer dizer, um brasileiro. Não parece, mas é brasileiro. Estou fazendo um vídeo pra minha colega que vai vir. Aqui o Batimão 1. É onde tem as máquinas de lavar roupa e as de secar. Eu vou entrar lá e mostrar. Fechado. Aqui duas máquinas. As duas máquinas de lavar são duas. Já de secar, eu aconselho a esperar a segunda, porque é a melhor. Deixa a roupa sequinha. Essa daqui, sempre deixa a roupa um pouco molhada. Vou mostrar o R.U. A K.E.I. Isso é o R.U. Aqui é uma sala de espetáculo. Tem um cinema, tem piano, tem sei lá o que, tem mais coisa. Aqui é a K.E.I. Onde você compra jeton, paga o aluguel e faz tudo. Sendo que você tem que dar uma olhada nos horários de... Que é, ok, fica aberta, porque vive mudando. Hora fecha às quatro, hora fecha às quatro e meia, hora abre às nove. É meio louco, tem que estar sempre olhando. Ah, jeton é ficha pra lavar roupa. E isto é o R.U. A comida é horrível. Você come com a carteira de estudante, você pode carregar aí mesmo, com dinheiro ou com cartão. E bonito. Aqui fora é só isso. Quatro prédios. O R.U. Ok. Ah, isso é um pé de maçã verde. No outono dá pra comer. É bom. Pra quem gosta de maçã, eu não gosto. Aqui é o prédio. Ah, no Batman 1 também tem academia e uma mesa de pingue-pongue, mas não é muito bom. Pra entrar na academia tem que fazer... Tem que fazer um exame médico pra poder pegar a chave. Então... Eu moro aqui embaixo. No... Trinta dez. Meu quartinho. E... O quarto. Uma pia. E um armário. Que eu não vou abrir, porque nunca tá arrumado. Eu sou organizada, mas o armário não. Um frigor. A mesinha pra estudo. Tem esse negócio aqui pra você fazer o que quiser. E eu fiz um mural de fotos. O aquecedor. Que funciona sozinho. Não é você que regula. A cama. E em cima da cama tem um armário. E é tudo. A porta de saída é pequena. Não tem muita coisa aqui dentro, não. É só isso, o quarto. Então, tá, né? Boa sorte pra você que vai vir mais uma vez. E tchauzinho.